Queremos experimentar muitas coisas. O Gera, o goleirão do Brasil, fez alguns comentários antes da partida contra a Croácia. Ah tá, eu tô ligado, mas Croácia nada, mano. A gente não vai jogar amistoso. Brasil 1x0 tá acabando em 2029, já estamos em novembro. Fala aí, molecada! Daqui a pouco, Feliz Natal pra todo mundo e é mais um episódio aqui do nosso goleirão Gera. A gente tá chegando em 2030, mas estamos vencendo a Colômbia aí por 3x1 e estamos agora pra pegar os três jogos mais difíceis em uma sequência avassaladora, eu diria aí na Premier League. Além de tudo, mano, agora tem o clássico entre os Manchester. Manchester United versus Manchester City. Tá aí na sua tela, ó. Perder não é uma opção e a gente sabe muito bem disso, senhoras e senhores. E depois dessa bagaça toda, olha o que temos. Liverpool. Simplesmente o time a ser batido, eu diria, em questão de overall. Tem muitos jogadores bons, o Manchester City também. E depois desses dois jogos, aí tem a quinta rodada da UEFA Champions League contra o Olympiacos. Champions League é essa que tá aí nos deixando na segunda colocação. Mas em caso de derrota, a gente sai do G2 e fica pra última rodada, onde enfrentaremos o líder Sevilha. Clássico inglês valendo a liderança do campeonato. Estamos a um ponto do Manchester City e uma vitória já nos garante a primeira colocação. E que linda imagem pra começar o episódio de hoje. Falamos ao vivo do Old Trafford. Estamos em casa, vamos pra cima, vamos tentar a vitória. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Geração Gamer e trago aqui muitas gameplays de Roma Estralato, Master League e Experimentos. Aproveita pra se inscrever se achou maneiro e ativar o sininho das notificações. Agora a galera mais veterana, até os novatos que já estão ligados, explode, né mano? Detona, arrebenta, espanta esse botão do like aí, deixa ele azulzinho. Vamos que vamos pra dar mais forças pro nosso goleirão pegar tudo no episódio de hoje. E quem sabe fechar ele com uma vaga já garantida nas oitavas e na liderança aqui da Premier League. O jogo já começou quente demais, hein? Olha a lesão que o maluco fez, hein? Tomou cartão só amarelo. O nosso jogador tá sendo atendido fora do gramado. E o Manchester vem de pé em pé. Olha aí a batida. Essa defesaça. Opa, o Sterling vem trazendo, tocou pro meio. Meu Deus do céu, onde essa bola foi? Dominou, cruzou, bateu ali no nosso jogador. Ainda tá com o time deles, o William Bigode. Tá no Manchester City e ganhou um escanteio. Tem bola por cima, cavadinha. Vamos lá, Getúlio Ramos. É gol do Manchester City. Delap, Liam Delap. Tem mais, tem mais uma. Sterling bateu. Defendeu o Getúlio Ramos. Falta perigosa batida na barreira. É escanteio pro City. Segunda etapa já tá. Vem bola na área. Vem cabeçada. A bola tá rolando. O Sterling vem de cabeça, mas errou o gol. William Bigode ganhou. Vem seguindo no lance. Batida à direita. O Getúlio Ramos sem número na camisa preta. Defende e sai jogando. E aí o toque Gabriel Jesus com o Delap. Bola pro Torres. Bateu. Defendeu. Mais uma. Gera. Aí chegou batendo no desvio. Getúlio Ramos tá com ela. E agora é hora da gente tentar o último ataque dessa partida, moleque. E quem nunca desiste sempre conquista. Marcos Rashford. O último lance aí com certeza do jogo. Na saída de bola do Gera. O Gera bateu essa ali e deu a bola que chegou no camisa 10. Uma pancada no canto. Dava pra ser pega. Assim como o nosso lance que a gente saiu mal, cara. Os dois goleiros. O Gera catou muito, mano. Mas eu diria que foi uma pequena falha aí no lance do gol do Manchester. Esse a gente deveria ter saído mais rápido. Mas de resto, o empate aqui tá no lucro, moleque. Eles iriam abrir quatro pontos. Agora mantém apenas um. Mais uma imagem fantástica. Dessa vez é a do Anfield. Liverpool versus Manchester United. Vamos que vamos, cara. É claro que a gente vai buscar a vitória. Mas pra ser sincero, o empate aí fora de casa nos dá ainda a possibilidade de continuar seguindo atrás do Manchester City. E quem sabe ser campeões. Bola tá rolando. Vamos pra cima aqui. Gramado e que estádio lindo. Opa, Sádio Mané. Bateu. Espalmou. Getúlio Ramos. Aí o Arnold cruzamento. Pelo amor de Deus. Essa bola passa raspando a cabeça do atacante deles. Começou quente demais. O Gera já fazendo uma grande defesa. E olha o lateral. Esse cara é perturbado. Volta aqui que a gente rasga pro meio. E vamos que vamos. Manchester United tem o cara iluminado do episódio de hoje com a braçadeira de capitão. Nome é Marcos Redford. Ele abre o placar. E agora só depende do Gera. Se pegar tudo, a gente consegue uma grande vitória fora de casa. E olha só a jogada, moleque. Que isso, papai. Mas, mas o que que é isso, velho? Sádio Mané apareceu livre. Sozinho. Solitário. Daquele jeito. Olha a bola ali, mano. Não deu nem tempo, cara. Nem tempo de pensar no que fazer. E a chuva aperta aqui no Anfield. Meu Deus. Caiu uma tempestade. Bola levantou. Tirou a defesa. Voltou com os caras. Esse é o Taylor. Ainda com o Vinaldo. Bola pro Mohamed Salah. Vem pra bater, não bate. Volta ainda com os caras. Os Reds vêm com tudo. Taylor pro Henderson. Aí tabelou. Sádio Mané. Taylor novamente. Tem jogador na beirada aí. Eles vão aproveitando o campo inteiro. Vai de pé em pé. A gente tá marcando bem. Vamos tentar tomar essa time. Vamos lá, cara. Toma essa bola. Eles erraram o passe. Mas não. Não saiu, cara. Segundo tempo já rolando. Tabelinha novamente. Rashford bateu. Só que sem direção dessa vez. E a chegada do Liverpool aí. Sádio Mané. No meio do gol tem goleirão. Mais uma com o Mané. Aí o toque pro Imobili. Outra jogada. Vira, vira, virou pro Liverpool. Pediu na beirada do campo aí o Zarate. Bola na área. Imobili. Vai uma, vai duas no travessão. Meu Deus do céu. A gente tira. Volta novamente. Aí o Vinaldo. Bola com o Taylor. Vai pressionando. Vai chegando. O Manchester tem que atacar. E me diz se foi gol ou não foi. Me diz se foi gol ou não. Não, não, não. Foi gol. Não, não, não. Gol. Não, não. Papo Gomes bateu. O goleiro defendeu. Pois é, rapaziada. Agora quatro pontos é a nossa distância aí pra cima do Manchester City. Estamos no Old Trafford. Dessa vez pela quinta rodada aí da Champions League. Estamos na segunda colocação. O empate nos mantém nessa posição. Uma vitória nos deixa praticamente classificados. E uma derrota nos deixa fora do G2. Em má situação. Em más lençóis. Eu diria que esse é o jogo mais importante apesar dos outros dois. Bola rolando aí contra o Olympiakos. Começamos bem aproveitando a saída equivocada do time grego. E olha o Cavani batendo em cima. Edinson Cavani tá com fome de gol. Ele tá sedento por bola na rede. Meteu um voleio espetacular agora. Agora. Perdeu. 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 Vem bola. Getúlio Ramos. Espetacular. Queima a roupa ele. Buscar no cantinho. Escanteio. Olha a bola do gol. Olha a bola. Ela não entra. Pogba. Escanteio pro Olympiakos. Bola levantada. Getúlio sai de soco. A sobra ainda com os gregos. Vem a batida. Gera mais uma. A terceira no jogo. Segundo tempo rolando. Vem o Olympiakos chegando. Cruzamento. Vamos proteger. Boa no meio ali tá o nosso goleiro. Mano, vamos chegar time. Vamos chegar. Deu espaço demais. Gera. Pegou. Uma pancada na direita. Ainda com os gregos. O Olympiakos. Aí time. Tenta aí o drible. Volta. Jogada na ponta. Cruzamento que a defesa tira. O Olympiakos pega de primeiro em cima da barriga do Pogba. Segue o lance. Ainda vem mais uma. Oh. Bola com desvio. Sai em escanteio. E o escanteio já tá sendo cobrado. Na segunda trave. Tirou. Voltou. Vem a bomba. No meio. O Otavo Gera. Outra bola aí dos gregos. Vem a batida. Só acompanha o Gera. É tiro de meta. Ou não. Ou não. Tá marcando falta do Edenilson. É uma bola daquelas. É mano. É uma bola da vida pro time grego. Vamos marcar aqui um pouco pra lá. Um pouco pra cá. Não sei pra onde ele vai bater. Bateu nesse canto. Ainda bem. E acaba o jogo. Tropeço em casa. E agora vai ficar tudo decidido aí pra última rodada. O Olympiakos aparentemente está eliminado. Os jogadores só lamentam. Apesar de um grande empate. Eles tiveram chance de vitória. O Gera pegou muito. E não é a tua que foi eleito mais uma vez. O craque da partida na Champions League. Nota 7,5. O craque do mês com isso mano. A gente está fechando mais um mês aí. De novembro pela primeira vez. O Gera é eleito o melhor jogador do mês cara. Da Champions League. Na palha de grupos. Vamos pra última rodada. E olha só. Só o Rangers pode nos ultrapassar. O Olympiakos também. Mas a gente venceu se eu não me engano. O outro jogo na Grécia né. Então critério de confronto direto. A gente está bem com eles. Vamos com um empate. Eu acho que a gente já se garante na próxima fase. Poupada aí contra o Cardi Vissiri. Vencemos por 4 a 0. E secando ali o nosso adversário maior. O Manchester City. Eles tropeçaram pra cima do Reading. 0 a 0. Com isso volta a ficar uma distância menor aí. Agora de dois pontos. Kylian Mbappé eleita o melhor jogador do planeta. Então já sabe né mano. Mais uma bola de ouro saiu. E a gente vai ver se ficamos aí entre os três melhores. Prêmio de melhor jogador do planeta. O Gera foi o segundo mano. O Getúlio Ramos. Ele finalmente ficou no G3. E moleque. 552 votos. Mais da metade que o Mbappé teve. Nível 864. Deixamos ali o zagueiro Godin. Em terceiro. Getúlio Ramos. Cara agora a gente vai ser bola de ouro. Agora vai moleque. Agora vai pela primeira vez no G3. Excelente. E eleito ali o craque do mês na Champions League. Da fase de grupos. Provavelmente. Ainda tem um jogo contra o Sevilha. Pra gente ver se vamos ser eleitos ou não. Mas segundo lugar aí no Bola de Ouro. Tá bom demais. Vamos que vamos no Old Trafford. E agora encarar o West Bromwich. É um jogo contra um adversário muito inferior. E a gente tem mais do que a obrigação de golear esse jogo. Vamos lá moleque. Depois dessa partida. Provavelmente a gente já vai direto pra última rodada da Champions. E começamos com o pé direito. O Isaquinho, mano. O Isaquinho voltou a jogar aí no time. Recebeu essa bola e faz. 1x0. Matada no peito. Golaço. Aí tem a tabela batida no meio do gol. Gera. Faz até uma gracinha ali. Valoriza a defesa. E aí me diz se foi gol ou não foi. Aí me diz se foi gol ou não foi. Rashford. Bola na gaveta. É só golaço. E aí o Domínio vai preparando pra bater. E aí, mano. Aí é nossa Getúlio. Pelistre. Pelistre. Facundo. Pelistre. Comemorando. É gol do Manchester United. É o terceiro. Juan Mata dominou. Tocou pra ele. Tá na rede. Segundo tempo tá rolando, molecada. Olha a falta que os caras têm. Aí aquela expectativa. Bateu no outro canto. Não dá pra pegar nem a pau, véi. Se a gente for demais pra aquele cantinho. Ele bate no contrapé. Aí olha onde ela foi. Na gaveta. Chance pro quarto. Gol. Veio no cruzamento. E veio no peixinho. Mas sem bola na rede. Tem festa. Tem festa brasileira no Manchester. E aí, Denilson. Acaba de marcar o seu gol. O quarto que vai acreditando. Agora uma goleada pra cima do West Browes. Olha a pancada aí de canhão atar. Escanteio. Cabeçada e rede. Gol do West Browes. É um time guerreiro. É um time raçudo. Não desiste nunca. Bola no primeiro pau. Ali o nosso zagueiro acabou atrapalhando no salto do Gera. E bola dentro do gol. E o Juizão tá marcando o pênalti para o Manchester United. Vamos ver no replay da jogada. Penalidade marcada. Pode ser o quinto gol. O Pelistre veio chegando. Invadiu a área. Fez o corte e pênalti. Mais do que claro. Com certeza. Na bola o Rashford. Camisa número 10. Vem pra cobrança. Olhou. Bateu no meio. Recuou ela pro McJill. E vamos lá pra matar. Pra matar o jogo. Gol do Amata. Cinco. Cinco. Cinco a dois. Manchester United. Aí sim, mano. Que jogo, hein. Sete gols em uma única partida. Pra fechar e com chave de ouro. E após esse resultado excelente aí. Décima quarta rodada. Seguimos a dois. O Manchester City. E vamos seguindo em frente. De fora contra o Ryden. Três a um pro Manchester United. E o Manchester City tropeçou, hein. Empatamos com os caras. Estamos atrás apenas do saldo de gols. Um golzinho é a diferença. Esse campeonato está prometendo. E olha o que temos agora pela frente. A última rodada da UEFA Champions League. Fase de grupos. O Gera brigando pra ser eleito o melhor jogador da primeira fase. Essa fase de grupos. Já ficamos com a segunda bola de ouro ali. A segunda posição. E tamo junto sempre. Muita emoção.